E um peão de rodeio que estava participando da programação da Expoara em Araguaína foi assassinado a tiros na noite de ontem após o assalto. A movimentação durante a manhã no IML de Araguaína foi para liberar o corpo da vítima. A família dele é de longe, são quase mil quilômetros daqui a Uruará. Eu estou pegando a responsabilidade pelo corpo e a gente vai encaminhar agora para a cidade dele. Getúlio Santos da Silva, de 26 anos, foi assassinado na noite de ontem em Araguaína. Ele era de Uruará, no interior do Pará, e estava hospedado nessa casa com mais nove pessoas no setor Santa Helena. Getúlio era peão de rodeio, já ganhou vários títulos em competições importantes por todo o país e era um dos inscritos para participar do rodeio na Expoara. O suspeito de matar Getúlio é Rafael Silva Cavalcante, de 19 anos. Ele tinha sido preso há pouco tempo por roubo e, segundo a polícia militar, aproveitou que o portão da casa estava aberto para roubar quem estava lá dentro. No local havia chegado três homens num veículo, anunciaram o roubo. No momento que adentravam a residência, era uma kitnet, é uma kitnet. Uma pessoa estava saindo de um dos quartos, no tempo em que um dos acusados que estava a praticar o crime de roubo, efetuou um disparo de maneira a atingir a vítima na cabeça. Ainda na noite de ontem, por questão de segurança, as pessoas que estavam hospedadas aqui nessa casa foram transferidas para um hotel. O rodeio começa hoje e, mesmo sem a presença do Getúlio, os peões que vieram com ele aqui para a Araguaína vão competir. Até uma forma de homenagear o Getúlio. E aí eu direcionei com todo mundo que estava fora, levei todo mundo para o hotel. E um peão de rodeios foi assassinado ontem à noite durante um assalto em Araguaína. A gente vai voltar a falar com o Felipe Maranhão, que tem mais informações. Felipe? Olá, Leandro, novamente, Monique. Olha só, ele estava com mais nove pessoas que vieram do estado do Pará para participar do rodeio. Entre essas dez pessoas estão oito homens, uma mulher e até uma criança. Infelizmente, a reação deles acabou em morte. Vamos ouvir o que disse a polícia sobre o caso. No local havia chegado três homens num veículo, anunciaram roubo. No momento que adentravam a residência, era uma kitnet, uma pessoa estava saindo de um dos quartos no tempo em que um dos acusados que estava a praticar o crime de roubo efetuou um disparo de maneira a atingir a vítima na cabeça. Caiu, foi chamado o SAMU, mas infelizmente a vítima foi a óbito no local. São o pessoal da companhia de rodeios. A vítima estava aqui para participar do rodeio da Expoara. E os acusados, no que se refere aos acusados, a pessoa acusada de efetuar os disparos, há pouco tempo havia saído da prisão. Olha só, pessoal, apenas um dos envolvidos foi preso. Os outros dois conseguiram fugir e a polícia ainda está investigando o caso. Obrigado, Felipe, pelas informações. Bom dia, bom trabalho. Mais um caso de violência no norte do estado, infelizmente.